... as circunstâncias. Em primeiro lugar, só contam os votos que entrarem no Partido Socialista, parte dessa sandália. Se disser, bom, já ganhou, não preciso de lá ir, ou vou votar no outro partido, o que pode acontecer, a maior certeza, bem, é a espera do Partido Socialista. E, portanto, há um apelo e continua.